... do colo do útero, com a doutora Siglia Souza de França. E temos aqui também, para ajudar nas dúvidas com relação à gestão, a coordenadora da área técnica argentina, que vai estar dando esse suporte. Vocês conseguem ouvir? Oi, por favor, se alguém está com dificuldade no áudio, escreve no bate-papo. Equipe dos municípios, por favor, confirmem o áudio. Quase estou ouvindo bem. Os outros municípios que estão conectados, por favor, confirmem o áudio. Legenda Adriana Zanotto Pessoal, por favor, confirmem o áudio. Ok. Vamos iniciar, então. Obrigada. ... Pode começar? Bom dia. Eu sou Siglia Souza de França, sou médica ginecologista obstetra, nosso ministro de Saúde. Sou sócia da Associação Brasileira de Patologia do Trato Gemental Inferior e Coposcopia. E atuo aqui na Secretaria Estadual de Saúde do Acre, mais especificamente, no Centro de Controle de Saúde do Acre, mais especificamente, no Centro de Controle Oncológico, e estou aqui para falar sobre as diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero. Tudo que eu vou falar aqui é baseado nessa publicação do Instituto Nacional de Câncer de 2016, que trata dessas diretrizes. Então, vou relendar um pouquinho o que são diretrizes. São recomendações de boas práticas baseadas nas melhores evidências científicas possíveis. Essas recomendações vão ser utilizadas na prática baseadas na força da recomendação e no nível de certeza que os estudos científicos proporcionam para essas recomendações. De acordo com a força da recomendação, uma evidência pode ser de grau A, grau B, C, D ou I. Grau A e B são as práticas que são recomendadas, porque existe uma convicção ou elevada ou moderada de que aquela prática realmente tem um efeito nos desfechos da saúde. O grau C significa que pode haver um benefício em utilizar aquela prática para um determinado indivíduo, em caso específico. O grau D não há benefício em recomendar a prática. E o grau I é que quando não há estudos suficientes ou estudos que existem são de baixa qualidade para que se recomende aquela prática. Mas vocês vão ver que nessa explicação, nessa aula que a gente vai dar hoje, vai ter algumas recomendações. são de grau D ou I, mas são as evidências que a gente tem. Então, a gente é recomendado que se utilize. Isso é avaliando, claro, a especificidade de cada caso, mas com as evidências de que pode se utilizar. Quanto ao nível de certeza, as recomendações podem ser de alta certeza, de moderada ou baixa certeza. Alta certeza é aquela em que os estudos foram bem desenhados e bem conduzidos e constituem essa evidência para que seja utilizada essa recomendação na prática. moderada é que os estudos comprovam a evidência, mas tem limitações e baixa quando a evidência é insuficiente para avaliar os efeitos, os resultados daquela prática na saúde dos indivíduos. E como que a gente vai utilizar essas diretrizes? Essa força de recomendação e nível de certeza, um exemplo bom que a gente tem é com relação à faixa etária para a coleta do exame citopatológico, o início da coleta. As evidências, existem um grau de recomendação forte, alto, grau A, de que o início da coleta deve ser a partir dos 25 anos de idade para as mulheres que tiveram, já tiveram ou que têm atividade sexual. Também existe uma evidência moderada de que as mulheres de um estudo no Reino Unido em 2009 tiveram câncer diagnosticado entre 25 e 29 anos, não foram protegidas por controle citológico que a gente tem realizado durante 24 anos. Isso significa o quê? Que a gente vai dar preferência sempre para iniciar a coleta sempre em mulheres acima dos 25 anos, porque vocês viram aí que tem grau de recomendação, e nível, força de recomendação e nível de certeza que nos permitem iniciar essa coleta a partir dos 25 anos. Onde que nós vamos utilizar essas diretrizes especificamente do rastreamento do câncer do colo do útero? Na atenção primária, a gente vai estar priorizando o rastreamento das leisões precursoras, e, portanto, a gente vai falar aqui basicamente desse nível de atenção, porque já na atenção secundária e terciária é que vai ser feito já o diagnóstico e o tratamento dessas leisões precursoras e do câncer do colo do útero. Não devemos esquecer que, na atenção primária, é importantíssimo que a gente faça ações de educação e saúde para prevenção do câncer, de vacinação dos grupos indicados e também de detecção precoce daquela mulher que já vem com o câncer em invasor clínico. Mas o que significa rastreamento? Rastreamento é a identificação em uma população de pessoas aparentemente saudáveis, daquelas pessoas que estão sob o maior risco de uma doença. A gente costuma dizer que o exame citopatológico do colo do útero, que é o método mais eficaz de rastreamento, o método preferencial de rastreamento das leisões precursoras e do câncer do colo do útero, ele não faz o diagnóstico do câncer, ele é um método de rastreamento para escolher, dentre uma população que aparentemente está saudável, aquelas mulheres que estão sob o maior risco de ter o câncer. Então, tem as leisões precursoras e que estão sob o risco da doença. As estratégias que a gente dispõe para o rastreamento são de tipo organizado ou de tipo oportunístico. Aqui no Brasil, a maioria das vezes a gente faz rastreamento oportunístico, ou seja, a gente fica esperando que a mulher venha na unidade, às vezes até para fazer outras atividades e aí oportunamente aquela mulher faz o preventivo do câncer do colo do útero. E o rastreamento organizado seria aquele em que a gente vai buscar essa mulher, a gente faz agendamentos, faz ações que de uma forma organizada consiga buscar aquelas mulheres específicas. E é comprovado por estudos que o rastreamento organizado ele tem uma chance muito maior, uma eficácia muito maior na prevenção do câncer e na diminuição da mortalidade, da morbidade pelo câncer. Aqui no Brasil, como eu falei, a gente tem maior frequência de rastreamento oportunístico e principalmente por isso a gente tem cerca de 25% a 25% dos exames são realizados fora do grifo etário recomendado. E mais grave, metade desses exames, desses 20% a 25%, tem um intervalo de um ano ou menos. Então, o que que acarreta isso? Um grande número de mulheres que estão super rastreadas e um outro número de mulheres que não têm nenhum rastreamento. Relembrando um pouquinho aqui da história natural do câncer, a gente tem que a infecção pelo vírus HPV é o principal fator determinante do câncer do colo do útero e essa infecção, ela pode ser transitória, principalmente em pacientes mais jovens. Em aproximadamente um ano, ela já não aparece, ainda não se detecta mais o vírus na pessoa ou também pode ser uma infecção persistente. Essa infecção persistente vai determinar lesões de baixo grau, lesões de alto grau e até o carcinoma invasivo. A partir da nomenclatura de Bethesda, a primeira foi em 1991, depois foram feitas várias revisões, sugeriu-se que essas doenças, lesão de baixo grau e lesão de alto grau, são duas doenças descontínuas. Não é que elas sejam uma continuidade uma da outra, mas são duas lesões que o HPV pode provocar na mesma pessoa, lesões de alto grau ou de baixo grau. Também pode provocar lesões... Enfim, pode provocar já diretamente as lesões de alto grau, não necessariamente tendo que passar por uma lesão de baixo grau. Isso ficou bem evidente, porque as lesões de baixo grau, que antes eram chamadas de NIC1, elas têm uma alta regressão, uma alta possibilidade de regressão e a progressão é muito pouco provável. E as lesões de alto grau, elas constituem as NICs, as neoplasias intrapeteliais cervicais de grau 2 e 3, e elas são consideradas realmente as lesões precursoras do câncer, porque elas têm uma alta possibilidade de progressão para o câncer invasor. E é nessas lesões que a gente tem que basear a nossa procura durante a nossa busca, durante o rastreamento do câncer do colo do útero. Para se obter uma redução importante da incidência em mortalidade por câncer do colo do útero, já se ficou bem definido pelos estudos que é necessário que se atinja uma alta cobertura da população alta. Em países em que a cobertura foi maior que 50% a caso de 3 a 5 anos, tem taxas de mortalidade de menos de 3 mortes por 100 mil mulheres nesses 3 a 5 anos, quando a cobertura é maior que 50%. Em países em que essa cobertura é maior que 70%, as mortes caem para menos de 2 mortes por 100 mil mulheres. Então, isso comprova que quanto maior a cobertura, maior a população. A cobertura da população-alvo, menor a mortalidade. Na população-alvo, quando se faz o exame uma vez por ano, é indicado fazer o exame uma vez por ano. Depois de 2 anos seguidos e negativos, a gente deve fazer o exame de 3 em 3 anos. Isso já ficou comprovado pelas evidências que tem a mesma eficácia de você fazer o exame anual. Isso é uma evidência alta de que tem a mesma eficácia de a gente fazer. Tanto fazer todo ano, ou fazer 2 seguidos negativos, e depois de 3 em 3 anos. A população-alvo, eu já falei tanto de população-alvo aqui, do exame citopatológico, e já falei que as mulheres que têm atividade sexual, é que são o alvo desse exame. Portanto, as mulheres que não têm atividade sexual, nunca tiveram atividade sexual, não precisam fazer. O início da coleta deve ser a partir dos 25 anos, porque antes dos 24 anos, a incidência de câncer é menor que 1,1%. E, como eu já falei naquele estudo do Reino Unido, em controle citológico, antes dos 24 anos. Obrigada. Oi? Tem que estar falando alguma coisa aqui no microfone. Entre 20 e 25 anos, os estudos comprovam que, quando a gente aumentar, os estudos comprovam que entre as mulheres que fazem o exame entre 20 e 25 anos, tem uma taxa maior de sobre-tratamento e o benefício é muito modesto de se rastrear nesse período. Também, o câncer nessa faixa etária, entre 20 e 25 anos, ele é muito mais agressivo, de tipos histológicos mais raros. Então, muitas vezes não adianta a gente fazer o exame. Faz o exame em um ano, dá totalmente negativo, no outro ano, uma mulher de 23 anos aparece com câncer. Então, é mais um fator que reforça a não se recomendar o exame antes dos 25 anos. Além disso, também, mesmo as lesões de alto grau nas mulheres até 24 anos, tem uma chance maior de que essa lesão de alto grau seja mais do tipo NIC2, que tem uma regressão espontânea muito mais frequente do que o NIC3. Então, todos esses fatores reforçam que a gente deve fazer a coleta a partir dos 25 anos. O término da coleta vai ser aos 64 anos, nas mulheres sem histórico de neoplasia. Agora, se ela nunca fez nenhum exame na vida e aparece lá com você, com 64 anos, você vai fazer a coleta com 64 e aí pode até manter mais dois exames anuais. E se esses exames forem negativos, já termina o rastreio dessa mulher, já o rastreamento. Uma coisa importante da gente lembrar nessa questão da população alva é que os exames são registrados pelo número do SUS da mulher. Então, não adianta você fazer um exame de uma porção de mulheres para cumprir meta de exame citotatológico. Porque os exames que você colher vão ser perdidos se forem enfeitos na mesma mulher. Falando agora um pouco sobre o resultado do exame citotatológico, a gente tem uma nomenclatura brasileira, psicológica brasileira, em que são avaliadas a adequabilidade da amostra. Pode ser do tipo satisfatória ou insatisfatória. E aí a gente vai ter todos esses resultados do exame citotatológico. Então, o resultado dentro dos limites da normalidade, o resultado de operações benignas, o resultado em que a anquisi detecta alta atipia de significado indeterminado, as lesões de baixo e de alto grau, o adenocarcinoma e o carcinoma invasor. Todos esses diagnósticos são possíveis a partir do exame citotatológico do colo do útero. Quanto à adequabilidade da amostra, a amostra pode ser satisfatória quando a quantidade, a distribuição, a fixação e a coloração das células permitem a conclusão diagnóstica. Quando essa avaliação é prejudicada, a leitura prejudicada por material acelular ou hipocelular, quando a gente tem células em menos de 10% do esfregaço ou quando a leitura é prejudicada por presença de sangue, piócitos, artefatos de dessecamento, contaminantes externos, como por exemplo, látex, lubrificantes da camisinha, ou quando a gente tem superposição celular, em mais de 75% do esfregaço, considera-se essa amostra insatisfatória. A amostra, nesses casos, quando a amostra é insatisfatória, a gente deve corrigir o problema, se for uma presença de inflamação, alguma coisa, ou dessecamento, ou contaminantes externos, a gente corrige o problema e repete o exame em 6 a 12 semanas. Artefatos de dessecamento são produzidos no momento da fixação do material. Então, tem que ter muito cuidado na hora de fixar o material. A fixação tem que ser imediata. Você colheu, já espalha aquele material na lâmina e já fixa imediatamente, que é para evitar esses artefatos de dessecamento. E aí, como falei, a amostra é insatisfatória, corrige o problema e repete o exame em 6 a 12 semanas. Uma outra questão que é avaliada na amostra é a representatividade das células do colo do útero. Vocês lembram que as células do colo são representativas dos epitélios escamosos, o epitélio glandular, que é da endossérfice geralmente e não é do endométrico. E o epitélio metaplásico. O epitélio metaplásico ali na junção do espitalio escamoso com o epitélio glandular. E isso acaba se tornando um indicador de qualidade da coleta. Quando a gente utiliza a espátula de íris e a escova cervical, a gente tem uma chance de obter mais células endosservicais. Então, tem que ser utilizados esses dois instrumentos para fazer a coleta. Porque a detecção de NIC, de neoplasia intratelial cervical, aumenta 10 vezes quando a junção escamo-colonar é representada. É importante que se tenha esses dois epitélios. É claro que numa mulher que não tem o colo do útero, a gente não vai ter o epitélio glandular. Então, quando a mulher tem o colo do útero e vem somente células escamosas no resultado do pregaço, a gente tem que repetir esse exame em um ano. Tem algumas situações que, para todos os exames citopatológicos, no caso, por exemplo, as gestantes, elas têm o mesmo risco de câncer que as mulheres não gestantes. Não é por causa da gravidez que elas vão ter que ser seguidas com mais frequência. É claro que a gente tem que aproveitar, muitas vezes, a oportunidade que essa mulher vai fazer o pré-natal para fazer a coleta, porque essas mulheres, muitas vezes, é a única oportunidade que a gente vai vê-las na unidade de saúde. Então, é um momento oportuno para se fazer o rastreamento. E a coleta endocervical, até agora, não há evidências de que ela aumente o risco para a gestação. Claro que a gente tem que fazer a coleta com uma técnica adequada, evitar de que faça uma coleta intempestiva. E aí, se as mulheres grávidas, a recomendação é de que se seguia a mesma periodicidade, a mesma faixa etária das demais mulheres. Outra situação especial é em relação à pós-menopausa. Se a mulher não tem histórico nenhum de lesão precursora, ela tem, mesmo na pós-menopausa, principalmente na pós-menopausa, ela vai ter um baixo risco de câncer. Mas, a gente tem uma certa taxa de falsos positivos que são devidos ao hipoestrogenismo que leva à atrofia genital. Então, nessas mulheres, apesar de a gente seguir as recomendações de periodicidade de faixa etária, se for necessário, é interessante fazer um estrogênio tópico antes da coleta do exame citopatológico. para escrever um estriol-creme. Eu coloquei aqui em estriol porque acho que é o único que a gente tem na rede aqui. Estriol-creme, um grama via vaginal à noite durante 21 dias. E, é claro, as mulheres que têm histórico de câncer de mama, a gente, geralmente, vai avaliar caso a caso. Mas, segundo a literatura, ele pode ser utilizado mesmo nas mulheres que tiveram câncer de mama. É interessante que o médico avalie o caso e prescreva esse estrogênio tópico antes da coleta. Sim, ela vai usar durante 21 dias e vai parar 5 a 7 dias antes da coleta do exame. Mulheres após esterectomia total, ou seja, que têm o colo ausente, isso é uma pergunta muito frequente. assim, ah, já tirou o útero, não precisa mais fazer o exame. É interessante fazer o exame, sim, naquelas mulheres que tiveram a esterectomia por lesão precursora ou câncer de palo do útero. E é interessante continuar acompanhando a lesão. Agora, as mulheres que não têm histórico de lesão precursora e tiveram esterectomia por lesão benigna, um mioma, por exemplo, elas podem ser excluídas do rastreamento. Nas mulheres imunossuprimidas, aquelas submetidas a transplante, aquelas que usam imunossupressores, as que têm o vírus HIV, elas têm uma maior chance de desenvolver NIC. também têm uma maior prevalência de infecção múltipla, ou seja, a infecção de uva, vagina e ânus. E tem uma faixa maior de recorrência também das lesões após o tratamento. Então, é interessante que essas mulheres tenham um rastreamento diferenciado. O exame citopatológico deve ser coletado após o início da atividade sexual, independente da idade, com intervalos semestrais no primeiro ano e depois, se os exames forem normais nesse primeiro ano, fazer o segmento anual enquanto ela estiver sob o fator, sob o imunossupressão. E, geralmente, na mulher HIV positiva, o desaparecimento do HPV vai estar relacionado com a contagem de células CD4. Então, a gente deve corrigir os níveis quando eles estiverem menores que 200 células por milímetro público e, enquanto isso, elas mantêm o rastreamento citológico a cada seis meses. Essas mulheres, vocês provavelmente não vão fazer o segmento só na unidade primária. Ela vai ter que ter um acompanhamento para esse controle dos níveis CD4 numa unidade especializada. quando o resultado do exame citológico vem escrito dentro dos limites da normalidade no material examinado. É uma maravilha, porque é um exame que é completamente normal, é uma raridade. Eu costumo dizer para os meus clientes assim, é uma raridade, porque é uma entre milhares. Só que vem escrito no material examinado porque é para dizer que existe essa limitação. Está dentro dos limites da normalidade naquele material que foi solicado. De repente, ela pode até ter uma outra lesão em um outro local que não foi coberto ali. Mas, independente disso, quando tem esse resultado, ela continua a rotina de rastreamento psicológico. Ou seja, faz um exame, depois faz o outro. Cada dois anos seguidos de exames negativos, passa a fazer o segmento trienal. Quando o resultado vem alterações celulares benignas. Aí a gente tem várias alterações celulares benignas e esse de inflamação é um deles. Essas alterações de inflamação são aliás, as alterações celulares benignas podem ser resultantes de agentes radioativos, agentes mecânicos, agentes térmicos, agentes químicos e agentes biológicos. O exame de Papa Nicolau apresenta limitações para o estudo da microbiologia vaginal e cervical. Então, também pode acontecer de não conseguir identificar a flora. E é por isso que a gente não deve fazer o exame psicopatológico com o objetivo de diagnosticar inflamação, infecções. Não se deve ah, porque ela está com encorrimento e fez o exame no início do ano, eu vou fazer de novo para ver qual é o germe para poder tratar direcionado. Não é essa conduta que se deve ter. alguns achados vou citar aqui alguns achados que podem ser possíveis no resultado do exame. É muito comum a gente encontrar lactobacilos do ST porque fazem parte da flora normal, assim como os cocos e outros bacilos, todos esses fazem parte da microbiota normal da vagina. Então, se a mulher não tem sintomas não deve se tratar esses achados porque eles fazem parte da flora normal. O que a gente deve fazer é orientar de que isso faz parte da flora normal e seguir a rotina de rastreamento psicopatológico. Quando a mulher tem uma queixa de corrimento ou ou de conteúdo vaginal anormal, aí a gente vai tratar conforme a diretriz específica de corrimento genital e infecção sexualmente transmissível. Na ausência de qualquer queixa de evidência clínica ou evidência clínica de inflamação, não tem necessidade de encaminhar para exame ginecológica, nem de repetir o exame e nem muito menos de tratado. Eu abro um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre corrimento vaginal baseado nesse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas e atenção integral às pessoas com infecção sexualmente transmissível. ele é uma publicação recente do Ministério da Saúde e aí a gente só relembrar aqui um pouquinho do tratamento porque você pode se deparar com esses resultados aí no exame preventivo, no exame citopatológico e em mulheres que têm queixas. No caso do candidíase por exemplo a queixa de corrimento amarelado ou esverdeado ou grumoso com prurido com hiperemia vulvo vaginal edema aí a gente pode tratar com primeira opção o clonazol em dose única o clonazol ou como segunda opção a gente tem os tratamentos locais sendo que nas grávidas e nas lactantes a gente só vai indicar o tratamento local. A vaginose bacteriana nós é uma uma um achado também que é bem frequente no exame é claro que é bem frequente esse achado de vacilos citoplasmáticos sugestivos de guardiomerele mobilunx e aí a gente vai ter aquela secreção com odor fétido bolhosa que é característica da vaginose bacteriana nesse caso se faz o tratamento preferencial com metronidazol viral e o metronidazol ou o metronidazol tópico e como segunda opção também na gravidez o tratamento preferencial é com clindamicina via oral em casos de tricomonas vaginales o metronidazol é a droga de escolha por via oral e voltando agora aos resultados dos exames e alterações celulares benignas a gente vai ter também alguns casos em que se vai detectar metaplasia escamosa in natura sendo que metaplasia é um processo de transformação de um tecido em outro tecido quando as células do colo são agredidas por uma inflamação ou uma irritação elas reagem sofrendo fazendo essa transformação das células de reserva em um epitélio novo e esse processo é um processo benigno e natural e então por isso não precisa ser tratado in natura significa simplesmente que essas células ainda não terminaram a diferenciação é um é claro que é um tecido mais vulnerável a ação pelo HPV então o que a gente deve fazer com essas mulheres seguir a rotina de rastreamento citológico mas isso é um uma uma contribuição minha que eu acho que assim tem que reforçar a educação para evitar que essas mulheres sejam expostas ao HPV e aí consequentemente tem um risco aumentado de infecção no caso das alterações celulares benigrantes de reparação também é muito semelhante é um processo em que a célula do colo foi submetida a agressão no processo inflamatório e aí no final desse processo inflamatório ela vai em que houve exposição do estroma do colo o epitélio vai se regenerar totalmente e aí o final desse processo aí se chama reparação esse a importância desse resultado é que ele pode até promover resultados falso positivos ou falso negativos sendo que é uma incidência bem baixa para carcinoma invasor mas pode ter aí algumas lesões de baixo grau que não são detectadas por esse pelo exame quando as células estão em reparação mas independente como são incidências muito baixas taxas muito baixas então a gente pode seguir a rotina de rastreamento citológico outro tipo de alteração celular benigna que é bem frequente é a atrofia com inflamação é um achado muito comum na pós-menopausa no pós-parto e até na amamentação também geralmente vai associado a atrofia com inflamação não quer dizer que a mulher vai ser clinicamente apresentar uma inflamação clínica muitas vezes ela não apresenta nada mas aquela atrofia acaba tendo ali muitos elementos de inflamação junto das células atrópicas e aí o laboratório acaba colocando as duas coisas junto esse é um achado que dá uma dificuldade no diagnóstico diferencial das lesões de baixo grau e de alto grau e então se a gente tiver verificar que está tendo essa dificuldade de diagnóstico é interessante fazer prescrever o estriol durante 21 dias e aí programar uma nova coleta para 5 a 7 dias após a parada do uso do exame e você verificar que tem que é uma paciente que tem tem queixas de hipoestrogenismo é interessante fazer essa abordagem alterações celulares benignas também podem ser decorrentes de radiação ou de quimioterapia naquelas mulheres que foram submetidas a quimioterapia mas principalmente a radioterapia pélvica elas que tem geralmente sintomas crônicos de estenose de ressecamento de sangramento pode se encontrar esses efeitos aí de radiação ou quimioterapia e esses efeitos eles podem ser observados por muitos anos mas nesse caso a gente deve seguir a rotina de rastreamento psicológico claro porque uma mulher que tem sangramento por exemplo você vai ter que fazer uma avaliação do caso específico mas se não tem nenhuma queixa e no exame vem escrito somente decorrente de radiação ou se não tem nenhuma suspeita clínica a mulher e esse resultado vem decorrente de radiação ou quimioterapia segue-se a rotina de rastreamento psicológico na psicologia é possível do colo do útero é possível se detectar células endometriais sendo que essas células endometriais fora do período menstrual ou após 45 anos de idade ou após a menopausa sem terapia hormonal elas podem sinalizar uma normalidade glandular do endométrio então nesses casos é interessante encaminhar ao ginecologista para a investigação da cavidade endometrial mas se for uma mulher antes dos 45 anos que está ali naquele período logo após o período menstrual é possível que aumente seguir a rotina de rastreamento psicológico agora vou falar um pouquinho das atividades de significado indeterminado que podem ser em células escamosas em células glandulares endocervicais e também em células em que o laboratório não conseguiu dizer qual é a origem delas em células de origem indefinida as células atípicas escamosas de significado indeterminado é aquele resultado em que as alterações são nas células escamosas mas são mais significativas do que uma inflamação mas são insuficientes para dizer que é uma lesão intrapetelial essas células podem ser categorizadas em dois tipos as possivelmente não neoplásicas e aquelas inclinas essas alterações que não se pode excluir lesão de alto grau isso aí é na nomenclatura brasileira citológica brasileira esses exames são os mais frequentes de todas das alterações fazem cerca de 57% dos exames alterados foram responsáveis lá em 2013 células escamosas atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas são conhecidas também por essa terminologia ASC-US elas representam 48,8% representaram lá em 2013 48,8% dos exames alterados sendo que em 6 a 8 a 11% desses exames que deram ASC-US no final eles deram na verdade NIC-2 ou NIC-3 e câncer só corresponderam a 0,1 a 0,2% desses resultados de ASC-US é por isso mesmo que se chama possivelmente não neoplásicas porque a chance de ser uma neoplasia invasora é muito pequena existe então uma maior correlação desse resultado com doença de baixa gravidade o que é em base a uma conduta conservadora a gente tem que levar em consideração o rastreamento prévio e a idade dessa mulher existem alguns testes de biologia molecular de HPV procurando HPV que diminuem o risco de não se fazer o diagnóstico de lesões mais graves as lesões NIC-2 e NIC-3 assim não quando a gente associa com o o citopatológico de asquiose só que esse teste ele pelo custo e também de não ter essa efetividade toda ainda não é disponível no SUS então o que se recomenda quando a gente está à frente a uma mulher com 30 anos ou mais com asquiose a gente deve tratar as inflamações ou atrofia se tiver e repetir o exame em 6 meses na mulher com menos de 30 anos vai fazer a mesma coisa só que repetir o exame com 12 meses e se a gente tiver o resultado normal volta para a rotina de segmento de rastreamento psicológico que foi um resultado anormal encaminha para a coposcopia em algumas situações aquelas situações especiais no caso da mulher com menos de 25 anos quando elas tem esse estudo de sair de Jafa que evidenciou que as mulheres que tiveram asquiose antes dos 25 anos elas só foram apresentar alterações relevantes quando elas atingiram a idade a partir de 25 anos as adolescentes que colheram o exame antes dos 20 anos e depois foram seguidas e aí elas só apresentaram essas alterações relevantes em uma idade maior então isso como é uma evidência moderada ela embasa a recomendação de que a gente deve em casos de asquiase em mulheres até 24 anos você deve repetir a psicologia em 3 anos e a atipia continuar mantida e essa mulher ainda não atingiu os 25 anos você deve manter o controle psicológico trianal e se um novo exame for normal volta para o rastreamento somente aos 25 anos agora se o resultado for alterado a partir de 25 anos é quem encaminha para a coposcopia mulheres gestantes no caso de asquiase a conduta é a mesma da mulher não grávida repetir com 6 meses e depois se for positivo aqui encaminha as mulheres imunossuprimidas elas devem ser encaminhadas para a unidade secundária como já falei elas tem uma chance maior de evoluir para a lesão de apresentar a lesão de alto grau se a coposcopia for negativa ela volta para a unidade primária e aí vai ficar fazendo controle semestral até que ela tenha dois exames negativos no caso no caso de lesões de células escamosas atípicas de significado indeterminado quando não se pode excluir lesão intrapetelial de alto grau ou seja o ASC RAI são também lesões muito pouco frequentes então elas vão mas tem uma certa importância porque elas vão mascarar a lesão de alto grau entre 12 e 68% e lesões de câncer invasor em 1,3% a 3% então a recomendação para essas lesões é de encaminhar para a unidade secundária para a realização de coposcopia e as mulheres a mulher tem menos de 25 anos a possibilidade de regressão dessas lesões invasivas é muito maior então isso possibilita que a gente faça uma conduta mais conservadora mas de qualquer forma deve ser encaminhada para a coposcopia assim como também as gestantes nas mulheres com atrofia na pós-menopausa a gente tem que preparar o escrever o estrogênio e encaminhar para a coposcopia também nas as imunossuprimidas também devem ser encaminhadas para a coposcopia as mulheres com células glandulares atípicas de significado indeterminado também chamada AGC quando a gente tem esse achado existe a possibilidade de ser uma neoplasenta espelial escamosa adenocarcinoma do colo adenocarcinoma do endométrio adenose vaginal colico endometrial endometriose dil tudo isso a própria gestação perdão e uso e uso de progestagem tudo isso pode dar entomas pode dar esse achado de células glandulares atípicas de significado indeterminado sendo que na nomenclatura brasileira é laudo que não pode ser existe essa categorização impossivelmente não neoplásicas e não se pode excluir lesão de alto grau aí não tem abreviatura obrigada agora independente da categorização essas condutas a conduta é a mesma não tem respaldo nenhuma literatura é recomendar condutas diferentes para essas duas categorias e a conduta é encaminhar para a na atenção básica é encaminhar para a coposcopia as células atípicas de origem indefinida existe uma certa dificuldade de diferenciar essas células se elas são uma lesão escamosa dentro de uma glândula ou se elas são uma lesão glandular a nomenclatura brasileira também dá essa categorização de possivelmente não neoplásicas e não se pode excluir lesão de alto grau ai perdão esse achado assim é muito pouco frequente bem bem mínima a taxa de a gente encontrar essas lesões e elas podem até representar lesões adeno escamosas podem representar células de reserva podem representar adenocarcinoma de endométrico mas a conduta é igual é encaminhar para a coposcopia diante de um achado de células atípicas de origem definida as lesões interpeliais escamosas podem ser de baixo grau ou também chamadas low seal e de alto grau high seal da sigla em inglês e ai também existem aquelas de alto grau não podendo excluir microinvasão ou carcinoma epidermóide invasor low seal é está presente é a segunda mais frequente alteração psicológica ela está presente em 0,8% de todos os exames e em 27,6% dos exames alterados como ela a manifestação é a manifestação psicológica da infecção pelo HPV é portanto um problema altamente prevalente mas ele tem um potencial de regressão muito frequente principalmente em mulheres antes dos 30 anos sendo que 47,4% regrimem após 24 meses e somente 0,2% evoluem para o carcinoma entre 7 e 21% dos resultados que dão essa alteração quando submetidos ao exame histológico a biópsia e exame histológico se encontra-se NIC2 ou lesão mais grave somente nessa faixa de 7 a 21% no CIL tem um comportamento benigno e os resultados dos exames dos tratamentos decisivos ou destrutivos eles têm efeitos às vezes bem ruins no caso efeitos psíquicos efeitos físicos como problema de hemorragia parto prematuro e então baixo peso recém-nascidos com baixo peso sejam um desses efeitos obstétricos significativos e aí como existem esses problemas todos os tratamentos devem ser mais conservadores esses problemas todos envasam condutas mais conservadoras o segmento citológico e cocoscópico por 18 meses não foi clinicamente inferior ao tratamento decisional ou seja teve um estudo que foi realizado que verificou-se isso que tanto faz você fazer o tratamento decisional logo direto dessas lesões de baixo grau como ficar seguindo por 18 meses o resultado é o mesmo no final é por isso que se recomenda fazer no caso de prevenção de exame citopatológico com lesão entrepilar escamosa de baixo grau repetir o exame em 6 meses e o exame repetido for negativo volta aquela mulher volta a rotina de rastreamento prienal e o exame for positivo aí encaminha para a unidade de referência para a coposcopia nas mulheres até 24 anos a regressão de low-seal ocorre em até 60% dos casos em 12 meses e até 92% dos casos em 3 anos e na adolescência o HPV em 90% dos casos já não é mais detectado em 2 anos então isso é por isso que se recomenda que no caso de mulheres até 24 anos pode-se repetir a citologia em 3 anos claro que a gente vai avaliar aí de acordo com a idade e outros fatores de risco para câncer aí então a mesma alteração mantida e depois da citologia repetida você mantém aquela alteração e pode continuar fazendo controle psicológico e o controle for normal você reinicia o rastreamento somente após os 25 anos e houver alterações mais graves além da lesão de alto grau carcinoma aí encamina para a coposcopia depois dos 25 anos completos essa mulher já vai ser seguida igual como todas as outras mulheres nas gestantes com lesão intriperial de baixo grau qualquer abordagem diagnóstica deve ser feita somente após os três meses do parto porque para que se evite sobre diagnóstico ou sobre tratamento mas de qualquer forma tem que ser encaminada a unidade secundária para afirmação diagnóstica e decisão terapêutica as mulheres com na pós-menopausa você pode tratar com atrofia e repetir a coleta com seis meses nas mulheres imunossuprimidas essas não tem que ser encaminhadas para coposcopia no caso de lesão intriperial escamosa de alto grau tratamento geralmente vai ser decisão lá na unidade secundária mas deu esse resultado você encaminha para a coposcopia porque nove por cento dos exames aliás um dois por cento desses exames podem ser carcinoma invasor e depois do tratamento na unidade secundária ela volta para a unidade primária aqui na verdade aqui no secom a gente só libera a mulher para voltar para a unidade primária após três anos de segmento lá na recomendação nas diretrizes brasileiras a gente tem que as mulheres que fizeram o tratamento decisional e que tiveram margens livres a gente pode ficar fazendo citologia por um ano em seis meses depois faz com doze meses e aí se não der mais nenhuma citologia positiva se mantém durante cinco anos a citologia anual nas mulheres com margens comprometidas a gente faz citologia de seis em seis meses durante dois anos essa é a recomendação das diretrizes brasileiras e depois anual durante cinco anos na unidade primária de idade das mulheres até 24 anos com lesão de alto grau devem ser encaminhadas para coposcopia porque elas apesar de terem uma baixa incidência de lesão de alto grau mesmo ou de carcinoma invasor ela tem uma lesão de alto grau deve ser acompanhada porque e também apesar de que a história natural da NIC2 é muito parecida com a da NIC1 nessas mulheres nessa população existe uma chance de regressão de até 70% em três anos mas mesmo assim devem ser encaminhadas para coposcopia as mulheres imunossuprimidas após a menopausa também devem ser encaminhadas para coposcopia as imunossuprimidas pela maior chance de progressão e de recidiva da lesão após tratamento e as pós menopausa também tem que ser investigada apesar de a própria atrofia diminui o número de celulogia que tu serve-se para amostra mas a gente deve nesse caso prescrever o estrogênio tópico e encaminhar para coposcopia existe uma recomendação uma situação especial nessas casas de lesão de alto grau são as mulheres com história de esterectomia como eu já falei antes ela fez a esterectomia e tem história mas se a esterectomia foi com margens livres você pode fazer a citologia de 6 a 12 meses após a esterectomia porque existe um certo risco de associar essa NIC2 ou NIC3 com lesão intrapelial vaginal mas se esses exames são negativos elas voltam para o rastreamento prienal agora se a peça veio com margens comprometidas ou essas margens não foram avaliadas aí você faz o encaminhamento para a cuposcopia e após dois primeiros anos de se os exames foram negativos aí ela pode ficar fazendo o controle psicológico de rotina a neoplasia intrapelial de alto grau não podendo excluir microinvasão ou carcinoma epidermóide invasor não tem aí nem o que discutir tem que ser feito um encaminhamento para a cuposcopia e o segmento na unidade secundária vai ser durante cinco anos depois ela retorna a unidade primária para rastreamento psicopatológico trianol adenocarcinoma in situ ou adenocarcinoma invasor esses dois resultados devem também ser encaminados para cuposcopia até porque apesar de ter uma prevalência bem pequena mas muitos casos desses coexistem também com lesões escamosas pré-invasivas do carcinoma invasor e eles tem que ser tratados na unidade secundária acompanhados durante cinco anos e depois retornar para o rastreamento psicológico na unidade primária aqui é um caso um caso em que a suspeita clínica de câncer invasivo faz parte das diretrizes também a gente deve encaminhar diretamente para cuposcopia mesmo é um dos poucos casos que a gente vai aceitar na unidade secundária sem a citologia quando há essa suspeita clínica de câncer invasivo eu não podia deixar de falar um pouco da prevenção da infecção pelo HPV a intenção é de que daqui a um tempo a gente não precise mais falar de citologia de histologia que todo mundo esteja vacinado que consiga a gente consiga diminuir aí essa prevalência de infecção pelo HPV e consequentemente a alta frequência de câncer do colo do útero no Brasil e a gente vai conseguir isso através da vacinação das meninas e dos meninos e das mulheres também com HIV através da vacina quadrivalente e a orientação para o uso do preservativo masculino que não impede a transmissão de todas as lesões por exemplo lesões virucosas mas em comparação com o feminino é muito a proteção é menor mas deve ser orientado o uso desses preservativos em toda oportunidade que a gente tiver de educação em saúde nas nossas unidades Obrigada Oi pessoal agora vocês podem fazer as perguntas através do bate-papo e a gente vai estar passando para a doutora Ossiga responder se for algo relacionado à gestão a coordenadora da área técnica argentina também está conosco e vai poder fazer as orientações que vocês solicitarem de que vocês Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto